Bom dia, bom dia, meus queridos alunos dos sextos anos aqui de ciências. Está começando mais uma aula aqui com a professora Luciane. E nós vamos então dar início com uma nova unidade temática de número 7, com o nosso tema referente ao solo. Nós vamos ver então a formação, a composição e algumas principais características dele, do solo. Vamos começar então com o conceito, o que é solo? Então, de forma bem simples, o solo é uma camada superficial da crosta terrestre. Lembrando então que o nosso planeta é dividido em três camadas. A mais superficial de fora aí nós chamamos então de crosta terrestre, é onde nós, todos os seres vivos, então habitamos. Abaixo está o manto e mais ainda abaixo está o núcleo. Então, o solo é a camada superficial então dessa primeira camada do nosso planeta, da crosta terrestre. O solo, ele se forma ao longo de milhares de anos. Nós temos o chamado processo de formação dos solos. É este solo, então, rochas, primeiramente, que passam por mudanças até formar então, depois de muito tempo, sobre o fator intemperismo. O que seria intemperismo? É o processo de transformação de rochas e do solo. E essa rocha que vai se transformar é denominada de rocha matriz ou rocha mãe, como nós vemos na figura aqui embaixo. Nós temos então um solo mais jovem, que nós podemos falar a rocha mãe, que deu origem para o solo. Então, aqui embaixo nós temos a rocha. Ela pode então, por fatores do intemperismo, seja água, umidade, radiação solar, temperatura, ventos ou seres vivos, alterando esse solo e rochas, alterando então essa rocha mãe. Novas camadas de solo vão sendo depositadas aqui, então, por cima. Então, quanto mais velho o solo, maior vai ser a profundidade que se encontra essa rocha mãe. Então, ou seja, camadas de solo aqui vão sendo formadas uma por cima das outras. Isso ao longo de milhares de anos. Então, aqui essa última figura, nós temos então a rocha aqui em maior profundidade, porque camadas de solo foram depositadas aqui umas por cima das outras por durante muito tempo e também por muitas transformações. Existem três tipos de intemperismos. Nós temos então o intemperismo físico, químico e biológico, alterando então essa rocha mãe, que é a rocha que deu origem aqui para o nosso solo. E camadas aqui sendo formadas por cima da nossa rocha matriz. Então, vamos começar. O intemperismo físico, o que seria o intemperismo físico? O intemperismo físico, aqui caracterizado por essa figura do meio, são fatores que vão estar alterando a nossa rocha ou o nosso solo. Alterando de que forma o físico? Alterando somente a parte física, a sua estrutura, o seu formato. A parte química continua, a composição química continua a mesma. Ou seja, radiação e a água são os fatores que podem alterar a parte, a estrutura, a parte física do solo. O que seria o intemperismo químico? Ele vai estar alterando, obviamente o nome já vem falando para nós, a composição química dessas rochas. Ou seja, água e ar vão estar alterando então a composição das rochas, vão estar alterando os minerais que compõem as rochas. O último tipo de intemperismo que nós falamos é o intemperismo biológico. Bio vem de vida, então são seres vivos que vão alterar a nossa rocha ou o nosso solo devido em milhares de anos. Quem que seriam esses seres vivos? Poderiam ser raízes, poderiam ser micro-organismos ou mesmo insetos que estão abrigando aí, que estão no nosso solo. O solo, a composição de um solo. O solo é dividido em duas partes e essas partes nós denominamos de fração. A fração orgânica e a fração inorgânica. Então vamos conhecer essas duas partes que compõem o solo. A fração orgânica é representada pelos seres vivos. Então tudo que é orgânico vem de carbono, carbono presente em todos os seres vivos. Representando então, representado aí então pelas minhocas, pelos insetos, por todos os animais que abrigam então o nosso solo, que compõem o nosso solo. Além também de fungos e bactérias, que são micro-organismos, que fazem então aqui a degradação dos restos de seres vivos aí em nosso solo. Contribuindo aí para que ele se torne bastante fértil. Aí nós já fazemos a ligação com essa palavrinha. O húmus também compõe a fração orgânica. O que que é o húmus? Húmus são os restos de seres vivos, ou seja, seres vivos degradados, pelos micro-organismos aqui, devolvendo então para esse solo muitos nutrientes. Quanto que é essa proporção orgânica de um solo? Vamos colocar de um solo ideal para a gente poder conhecer. Aqui embaixo nós temos 5% de todo o solo, de 100% do solo, apenas 5% já é o ideal para deixar esse solo bastante fértil. Já a fração inorgânica aqui do ladinho direito, representando então pela porcentagem, é ocupada por água, gases, tá? Que ficam nos poros. O que que são os poros? São esses espacinhos aqui entre as rochas, entre esses fragmentos aqui. Aqui nós temos poros maiores e aqui esses espacinhos, ou seja, os poros são menores, porque os fragmentos estão mais juntinhos. Então o ideal seria que 25% então sejam formados para compor esse solo de água, outros 25% dos gases do solo, porque os seres vivos que estão presentes no solo precisam desses gases, tá? Então tem essas trocas de oxigênio e gás carbônico. E além disso, também o solo, a parte inorgânica é formado por minerais e fragmentos de rocha, que é a maior proporção, somando 45% aqui nós temos nesse gráfico aqui. Esses minerais e fragmentos de rochas nós temos então, são divididos em, na parte maior nós temos aqui, em maior tamanho nós temos aqui os cascalhos, tá? Ou fragmentos de rocha e os três menores, areia, um pouco menor nós temos o silt e um pouquinho menor nós temos a argila, tá? Então representando então os fragmentos, compondo a parte inorgânica do solo. Eu poderia resumir em que o solo é formado pela matéria orgânica, aqui a parte de todos os seres vivos, e pela parte inorgânica, que são os minerais, a água, gases e fragmentos de rocha. Isso é o que compõe um solo. Vamos então para estas características de um solo. Como que nós podemos identificar um solo? Vamos começar então com a primeira característica, o fator porosidade. O que seria a porosidade? Como o slide anterior que nós vimos, aqueles pequenos espaços que tem entre os fragmentos, entre as partículas de rocha. Esses espacinhos nós já vimos que são ocupados por água e por gases, por ar também. Só existem solos que esses espacinhos são menores, ou seja, os poros, os espaços entre os poros são menores. Por quê? Porque as partículas, os fragmentos de rochas estão mais unidos, estão mais juntos. Então, os espaços entre os grãos são menores. Então, no solo arenoso, rico em areia, nós temos o que? Esses maiores poros, maiores espaços. Já no solo argiloso, essa terra vermelha aí que nós encontramos, as partículas estão mais juntinhas, então os poros são menores. O segundo fator que seria a permeabilidade, a segunda característica do solo. A permeabilidade é a capacidade com que a água tem de infiltrar nesse solo. Ela pode infiltrar de maneira mais rápida ou mais lenta. Vamos comparar os dois solos. Se nós colocarmos a água num solo arenoso, aquele solo lá da praia, essa água vem infiltrar com mais rapidez. Então, nós falamos que é um solo que tem permeabilidade maior. Ou a facilidade da água de infiltrar nesse solo é mais rápida, tá? É mais fácil. Já no solo argiloso, como nós temos aqui desta figura, tá? A permeabilidade vai ser menor, além de o solo estar compactado. As partículas, os fragmentos aqui de solo, estão mais juntinhos, ou seja, tem menos poros, a porosidade é menor. A água que infiltra ou encheu todo o espaço aqui embaixo, então ela vai encharcar, ocupando então essa porção superficial de água, porque não tem como ela infiltrar mais. Então, possivelmente, esse solo da foto aqui é um solo argiloso, com menor permeabilidade, tá? Ele vai reter uma quantidade, segura uma quantidade maior de água do que o solo da praia, por exemplo, que a água evapora mais rápido, que os poros estão maiores. Quanto à coloração, nós podemos, então, diferenciar um solo de outro. Como? Um solo mais escuro possivelmente tem mais nutrientes, é mais rico em humus, ou seja, a fertilidade é maior porque tem mais matéria orgânica. Um solo mais avermelhado ou mais amarelado, desculpe aí, ele apresenta, então, alguns outros minerais, por exemplo, hematita mais avermelhado, goetita mais amarelado, isso são minerais que formam, então, o nosso solo. Então, conforme os minerais, este solo vai apresentar uma cor diferente. Textura. O que é a textura? A textura é a proporção, é a quantidade de partículas que tem no meu solo. Quantidade de partículas de quê? Aqui embaixo, nós temos partículas de argila, de areia ou mesmo de silt, ou seja, quanto que tem no solo. Pode ter mais de um, claro, vai ter, sim, mais de um, mas quanto, que proporção? Aí, nós vamos caracterizar a textura de um solo. Para ver se a gente entendeu essas características, vamos fazer a comparação entre dois solos. Vamos fazer, então, comparar o solo da praia com o solo de uma horta, com relação às características que nós acabamos de ver. Nós temos, então, grãos maiores na areia, ou seja, maior permeabilidade, os poros estão em maior quantidade, as partículas estão mais afastadas, então, a água que entrar aqui, ela vai ter facilidade para ela infiltrar, o escoamento é mais rápido, porque tem mais poros, poros mais grandes. Já da horta, nós temos aqui que nós vamos colocar a água, ela vai infiltrar aqui, maior profundidade, mais lentamente, porque os espacinhos, os poros são menores, a permeabilidade é menor, é mais lenta essa infiltração, o escoamento da água aí, para maior profundidade. Quanto à cor, também é visível. Nós temos aqui o solo da praia, um solo mais arenoso, com uma coloração, então, um pouco mais clara, como nós visualizamos aqui. Já o solo da horta são os solos mais escuros, porque tem a presença de humus, restos aqui de seres vivos em decomposição, deixando esse solo mais fértil. Obviamente, se esse solo é mais fértil, ele vai possibilitar a existência de diversas espécies de seres vivos aqui, tanto de animais quanto de plantas. Aqui não, aqui é um solo que armazena uma quantidade menor de água, porque essa água evapora mais rápido, então, somente plantas e animais adaptados com menor quantidade de água e menor quantidade de nutrientes que vão conseguir sobreviver aqui. Então, a diversidade de vegetação e também de animais é menor. Lençol freático. O que é o lençol freático? O lençol freático são os reservatórios subterrâneos de águas naturais. Como que essa água chegou lá no subsolo que ele se encontra? Devido ao processo de infiltração da água das chuvas. Então, chove, essa água vai infiltrando e ela se acumula. Mas por que ela se acumulou lá embaixo? Por que ela não infiltrou aqui em maior profundidade? Ela paralisa que ela se acumula esse lençol de água? Porque ele encontra uma camada impermeável. O que seria essa camada impermeável? A rocha que eu falei nos primeiros slides. A rocha matriz, a rocha mãe. Então, essa água não consegue infiltrar porque essas rochas são impermeáveis, então ela se acumula. Qual que é o benefício de ter um lençol freático? Que ele pode se encontrar em diferentes profundidades, dependendo de onde que a rocha está. O benefício é que esse lençol freático, ele vai abastecer os rios na época da estiagem. Então, na época da seca, a água aqui do lençol freático, então, vai indo para os rios para suprir essa falta, essa carência de água. E para a gente finalizar, vamos entender o que é um perfil de um solo. Então, na imagem nós temos aqui várias camadas aqui de solo e essa última parte nós já conhecemos, que é a rocha mãe, a rocha matriz, a rocha que deu origem para o solo. Então, o que é o perfil de um solo? O perfil de um solo é quando nós fazemos um corte aqui na vertical, aqui de cima para baixo, nós vamos encontrando diversas camadas. Cada camada dessa aqui vai ter uma característica diferente, inclusive da rocha. Mas lembrando que é a rocha que deu origem para este solo que foi se acumulando camadas e camadas de solo. Então, o que é o horizonte que está aqui? O horizonte é cada uma dessas camadas que foi formada, então, em cima aqui, sobrepostas, então, à nossa rocha mãe. Obviamente que a espessura aqui, a profundidade vai variar de solo para solo. Quem é que vai atuar transformando, então, estes solos? O intemperismo. Lembrando, o intemperismo pode ser físico, químico ou biológico, ou mais de um atuando aí no processo de formação dos solos. Então, o perfil é isso aqui, ó. É esse corte vertical que nós temos aí ao longo da superfície do solo até chegar, então, aqui na rocha mãe. Os fatores do intemperismo nós temos aqui, então, representado por estes quatro. Ventos, temperatura, água e seres vivos. Então, nós temos aqui o perfil do solo é formado por horizontes que são as camadas. Vamos começar, então, aqui com o horizonte O, que se encontra em maior superfície, é o mais rico em nutrientes, por ter mais matéria orgânica, seres vivos em decomposição. Já abaixo dele nós vamos ter o que nós chamamos de horizonte A, ele também tem seres vivos, porém, ele tem minerais aqui que o de cima não tem. Então, ele é rico em também minerais. Já o B e o C, que formam o subsolo, que são camadas subsuperficiais, eles são formados, então, o B aqui embaixo, essa terceira camada, é formado de matéria orgânica, argila e minerais, como o ferro e o alumínio. O horizonte C mais abaixo, ele é formado, então, de partículas de rochas, rochas aqui degradadas em partes menores. E, por último, nós já temos, que nós já conhecemos a rocha matriz ou rocha mãe, que é o que deu origem para o nosso solo. Então, o solo vai envelhecendo e vai formando camadas por cima dele. A tarefa de casa é isso, eu quero que vocês desenhem no caderno de vocês, tá? O processo de formação dos solos. Desde a rocha mãe, tá aqui um solo mais jovem, formado só pela rocha, até a formação do solo, ou seja, formou, então, novas camadas em cima dessa rocha. Depois, formou mais uma camada em cima da rocha. Então, vão formando as camadas por cima, então, dessa rocha. Então, esse aqui é um solo mais velho, eu posso falar um solo mais maduro. Esse aqui é a rocha e os solos mais jovens, mais novos, tá? Um solo mais velho, ele tem mais camadas de solo aqui por cima da rocha, tá? Então, essa é a atividade para vocês executarem no caderno. E é isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui e até a nossa próxima aula. Um grande abraço a todos!